Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Kawan Gamers, estamos aqui para mais um vídeo aqui pessoal pra vocês E hoje vamos jogar aqui Build Battle, pessoal, não sei, Build Battle ou qualquer coisa E quando nós entrar, nós já volta Pessoal, resolvemos melhor e vamos jogar aqui Sky Wars, estamos aqui na partida E bora lá, deixa eu tirar esse aqui Vamos pôr a visão de primeira pessoa e caiu Beleza Vamos embora, vamos continuar aqui Vamos falar aqui, ó, o cara tá pedindo time, eu acho, né? Eu não sei E o time Continuar pegando Acho que já pegamos o suficiente, vamos fazer aqui Pronto, já pegamos o suficiente pessoal, bem o suficiente pra nós ir pro meio No Quase eu caí Mano, se eu cair daqui agora Mano, eu vou ficar muito puto Mano, já vou até fazer um negocinho aqui, ó Que quando eu cair, mano, velho Pode sair de perto, mano, que eu vou gritar É que de vez em quando, esses blocos bugam E a gente se ferra Aí, aí, o que que eu disse? Sobe, raparigo Não Bora aqui no meio, que no meio, nossa Mano, eu nunca vi tanto baú assim na vida, velho Olha isso Olha esse tanto de baú aqui, mano Vem, vem puxando, vem puxando Vou morrer aqui, velho Tá, é doido Matei, mano Chupa Plagadex e matei Nossa, o cara é Aqueles pró, velho O cara não deixa barato não, velho O cara é pró, velho Olha isso Eu fingi que morri Nossa, mano Eu sou muito pró Eu fingi que morri Pra pegar o cara nas costas Vê se o cara não pensou bem O cara é É daquele gênio Mas também olha a minha vida Me desce Me assoprar, hein, amor Mas não pode reclamar de nada Mas eu tô ótimo Eu tô bom pra caralho Eu tô bom demais Ninguém reclama Então vambora subir lá pra cima Que talvez deve ter uma espada de diamante Vamos subir ali Ah Boa Vamos subindo Deixa eu ver aqui Só tem flecha Mas flecha é bom Mano Tadinho daquele cara Que vai me combater, velho Não Aqui só tem bloco Preciso de uma espada de diamante Espada de diamante É Aqui também só tem bloco Mas é bom o bloco Bom Não é bom Mano Eu acho que vamos ficar com essa espada aqui mesmo Fih Não tem como não Eu acho que pessoal Mas tá Eu acho que meio ferradinho Nossa Tô levando Dona de quedinha De merda Inventory Is Right Is 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 Será que que é isso? Inventory Is 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 Que Que Porra é isso? Que 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 Calma aí Mano Vem a espada aqui Cadê a espada? Mas aqui embaixo deve ter Certeza Aqui embaixo deve ter certeza Deu Acho que Refio Não É Reivindicou os baús, né? Com certeza Aqui debaixo deve ter Pô Mas se não tiver Ai mano Só achou Coisa aqui Só tem coisa boa Aqui Beleza Deixa esse Estranho aqui Não vou deixar Nada pra trás Que os outros Possam se aproveitar Disso Só Confirmando Aqui Tá Não Vamos tirar Isso E colocar Isso Aí Ainda já Fica O Dima Mas cadê A espada De Dima Esse aqui é o problema Daqui Né Cadê a espada Não tem Nenhuma espada Aqui Ferrou Não tem Nenhuma espada Sequer Aqui Ferrou Total Ferrou Total Ferrou Total Não tem Nenhuma espada Sequer Mas Tomei não Pessoal Não vai matar Sim Vai matar Sim Não vai matar Sim Não importa Se vai estar Sem espada Não Não vai matar Sim Pelo menos É quase Ful diamante Quase Acertei Fazer ponte Pra lá Olha Quase Mano Tem uns Caras Fortes Ali Véi Nossa Mano Tem uns Caras Fortes Aqui Mano Não estou Falando Quase Nada Não sei Por que Vou pegar Ele Vamos Presente Presente Nossa Vou morrer Vou morrer Matei Isso Galera Boa Matamos Então é isso Pessoal Fiquem com o vídeo Falou E é nóis Tchau 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 Tchau